A treta começou no casamento de Sanji Purim, meu irmão! A Big Man tá lá, vai Purim! Essa menina ficou louca! Tá mais doida do que a mãe! É, a Big Man tá observando tudo bastante tensa! Por quê? Não deu pra você, Big Man. A bosta foi jogada no ventilador, ou melhor, o Ruf saiu do bolo. Vários Rufs, no final desse episódio, quase um trava-língua. Vários Rufs, quase me embanando aqui agora. Mas enfim, o Ruf saiu do bolo, teve a borrinha de rir com o Sanji, teve o Katakuri jogando jujuba e o Sanji desviando. Menino, que episódio massa! Olha, vamos embora analisar tudo direitinho nesse episódio, produção, rodou a vinheta. Aí tá lá o Jimbi! Rufy-kun, você tem que acordar porque o plano tem que entrar em ação? O Sanji já está no altar? E o Rufy... Dormindo o bichinho. Olha, também, olha só. Lutou contra o Cracker. Apanhou do Sanji. O que é que teve mais? Se esforçou todo naquela biblioteca. Que ele estava preso no livro do Bondó. Depois, o que é que teve mais? Saiu causando alvoroço no castelo, lutando com os quíntuples tudinho do ópera aí. Ópera aí não lutou não. Mas lutou com o Charlotte Cadenza, Charlotte Cabareta, Charlotte Counter. Só o Charlotte Gala, que não apareceu nem no mangá, nem no anime. Mas lutou contra esse povo todinho. O que é que teve mais? E aí, finalmente, né? Descansou. Mas não descansou o que tinha pra descansar, né? Ah, o Jimbe tá muito agoniado. Não tem jeito. Estou um pouco frustrado aqui. O que há de melhor pra fazer agora? Pegar o celular e seguir o Matheus no Instagram e no Twitter. É! Jimbe me seguindo lá no Instagram e no Twitter, meu irmão. Faixei tu ele. Me segue. Que as redes estão crescendo e elas são muito importantes pra vocês, viu? É! Quer ver se tem menino amarelo? Matheus! Cadê a análise de um punch me que ainda não saiu? Aí lá no Twitter eu já expliquei por quê. Vai sair na quinta-feira, por quê? Me segue, menino! Vai nas duas redes. Instagram e Twitter. Instagram e Twitter. Twitter e Instagram. Ó! Aí o Rufo tá dormindo. Tá descansando. O Jimbe tá agoniado, dá umas bifas na cara dele. Mas o menino não acorda, velho. Vamos entrando na THM Toys. Galera, a THM Toys tem os figuros do seu mangá e anime preferidos. Tudo no precinho. E eles ainda te dão 10% de desconto usando o cupom ALBLUE. Visite a THM Toys através do link na descrição desse vídeo. Enquanto isso, o tempo não para, não para, não, não para. Já dizia Cazuza. E que tá lá? Sanji e Purim indo pro bolo. Eles tão em cima de Zeus. A nuvenzinha de bonezinho. É muito engraçado, velho. Que o Sanji tá lá do lado da Purim. E não, eu preciso manter a calma. Preciso manter a calma. Preciso focar no plano. Quando ele olha pra Purim, velho. O semblante do cara. Todo estilo do filme. É muito bom, velho. É isso que eu gosto do Sanji, velho. Esse humor é muito legal. Me mata de rir. E a Purim fica... Ai, que lindo você. Esse idiota. Galera, essa cena... Ela encostando o busto dela no Sanji. Ele... Muito bom, velho. Isso é a cara do Sanji, velho. Por isso que eu gosto desse personagem. Ó, tem o musical. O micro musical do Strauss. Que é o cozinheiro do bando da Big Man aí. Ele tá feliz da vida. Coloca a espada lá no chão. No topo do Chateau Roller Cake. Aí vem o bolo. O bolo lá do subterrâneo. Da cozinha. Bola enorme. Viu? A Big Man chega fica louca. Menina, já botei uma diarreia comendo esse negócio. Vai chover lá por baixo. Vou cagar uma cachoeira hoje. A mulher tá louca pra comer o bolo. E aí, o que é que tem mais? Tá lá o padre em cima do bolo. Morri de rir. Da Estúce e do Dufeld. Muito legal o diálogo deles. A Estúce toda. Ó, a Purim, como ela tá linda. Me lembra tanto minha juventude. O Dufeld. Faz quantas décadas isso aí, hein? Tua juventude. Você quer morrer? Muito legal esses dois aí. Olha. Aí. Finalmente eles chegaram. E você vai vendo, né? O Daifuku. O Oven. Todo mundo assim, ó. Olhando pros Vansmokes. Que o negócio vai pegar fogo já já. A Smurf. Tá todo mundo a postos pra eliminar. Matar os Vansmokes. E Diji. Niji. E Onji. Reju. E Jade. Vansmokes. Quem tá sabendo da história toda é a Reju, né? E ela tá meio apreensiva pelo Sanji. Sanji, eu quero que tu escape daqui, cara. Eu quero que tu tá fazendo aqui, cara. A Reju tá meio aperreada aí. Ela não sabe do plano realmente. Aí, bom. Pra acordar o Rufo, o que é que fazem, né? É um prato de carne em cima do menino. Aí ele sente o cheiro, acorda, sai comendo. E todo mundo correndo lá pra o plano entrar em ação. Tudo em cima da hora, né? O Rufo é brasileiro. O Odo já disse que a nacionalidade dele é brasileiro. Ele é o mestre em procrastinar. Em adiar as coisas. Por isso que faz tudo em cima da hora. Aí, finalmente, né? A Purim vai lá tirar o véu. Tá todo mundo já preparado. Porque tá na iminência do plano de assassinato da Big Man começar. Ela quer matar os Vansmokes, certo? E o Capone, por sua vez, quer matar a véu. Aí, olha, essa parte, galera. Batedinha de coração na trilha sonora. Você fica... Eita! Suspensa, molesta. Aí a Purim vai lá tirar o véu. O problema é o Katakuri. Purim, por que que ela desabou no chão? O cara vê o futuro. O Capone já se ligou que ele viu o futuro. Ele... Ai, meu Deus! É uma agonia danada, véi! Por que que ela se ajoelhou no chão? O que que aconteceu? O Sanji bateu numa mulher? Não! Quando ela mostra o terceiro olho... Não! É o lado de baixo, viu? Eu sempre fico situando vocês. Aí o Sanji... Que olho lindo! Meu Deus! Sanji fica encantado pelo olho da menina! E ela vai lá e... Desaba no chão. Por que, olha... Tem até um flashbackzinho da Purim. Ela que cresceu desse jeito. Levando bullying de todo mundo por causa do terceiro olho dela. Não lá de baixo, lá de cima. Até a Big Man. Olha, beleza que tu é minha filha. Mas tapa esse olho feio aí. Deixa crescer uma franja. Que tu tá ridícula, menina! Bichinha, né? De Purim, rapaz. Aí, pela primeira vez na vida, chega um cara que... Que olho lindo. E olha... O Sanji já sabia dessa dupla faceta dela. Mas do olho... Ele não tinha visto, não. Aí ele foi muito sincero. É quando a gentileza do Sanji... É tão sincero. A gentileza é algo que faz parte do coraçãozinho dele. O Brook já falou isso nesse ar. Certo? A gentileza do Sanji e tal. Cativou o coração da Purim ali. Bateu no ponto fraco dela, velho. Era exatamente ali que ele tinha que ter ido. E ele não fez aquilo calculado. Ele não foi frio e calculista. Vou falar do olho dela que vai... Não! Foi natural. Foi muito lindo. Ela deixa a arma cair. Aí a Purim... Vai, padre! Vai tu mesmo, serviço! Já que essa menina deu pra trás. Aí, quando o padre vai atirar... O Sanji se liga no padre. Mas olha só. O cara tá... Veja, olha esse Sanji. Tá aí, ó. Não sou eu que estou dizendo. Eu só vou contar o que apareceu no episódio. Katakuri... Ele viu o futuro em que o Sanji ia desviar da bala do padre. Aí ele foi se certificar e... Jogou uma jujuba. O Sanji, ele desviou do futuro. Do futuro, velho! O cara é muito bom! Olha o hack da observação do Sanji. Que o Oda já ressaltou que é a especialidade dele. Rufi, é os três! Zoro, armamento, Sanji e observação. O cara, velho! Conseguiu desviar... Do futuro que o Katakuri previu... É o homão! É o meu personagem preferido, isso aí, velho! Aí que o Pandemone começa. Que Katakuri, na verdade, acertou o padre. Os vans vox... O que é isso aí, meu irmão? Certo? E aí, velho... Agora é que o bicho pega. Porque o chão começa a tremer e ninguém tá entendendo mais nada. Aí sai um monte de Rufi... Do bolo, velho! Muito bom, velho! Ó o Rufi saindo lá. E a Brulê... Tá lá... Me desculpa, não era minha intenção! Se lascou, velha! Velha número dois, né? Que a velha número um é a Big Man. Saiu um monte de Rufi comendo bolo, estragando bolo. Minha gente tá um pandemônio agora. Olha, o que me dá agonia... É que o plano tem que ser executado nos próximos cinco segundos, velho! Então tá todo mundo desestabilizado. Antes de ter um tempo de reação, precisa tudo acontecer. Destruir o quadro da Mãe Carmel. A Big Man tem que ver o quadro da Mãe Carmel destruído. Capone atirar as coisas. Botar o tampão de ouvido. E todo mundo sai correndo, velho. Pelo espelho do Caesar Clown, que o Caesar Clown vai trazer. Olha, vai ser muita agonia, viu? Aí tem o preview aqui do próximo episódio. Cadê o preview? Passe! Moléstia! Aí, ó. O Rufi encarando a Big Man. Você vê que ela já começa a soltar. Ela não acredita que isso tá acontecendo no momento que eu tanto esperei. Mas é o Jimby que vai tomar aí à frente do próximo episódio, que ele vai se despedir da Big Man. Ele quer quebrar os laços com a Big Man de uma maneira oficial. Tentou fazer isso antes. A véia mostrou a roleta. Aí o Jimby, não, beleza. Eu quero continuar do teu bando. Porque ele sabia que ia ter que sacrificar braço, perna, vida do bando dele, dos piratas do sol. Aí ele foi inteligente, né? Não! Deixa essa história da roleta pra lá. Vamos continuar, amigo. Depois eu te dou uma rasteira. Foi o que ele fez, né? Agora que não tem roleta, não tá no meio do alvoroço do casamento. Toma aqui, ó. Um caneco de saquei pra tu. Pra gente se despedir aí. Oh! É isso aí, véi, Jimby. E aí, pronto. Oficialmente o Jimby vai sair do bando e ainda teve tempo pra isso, né? Menino. Que 5 segundos é esse? Vamos ver como esse negócio vai acontecer. Olha! Isto posto, me segue no Instagram, me segue no Twitter. Segunda-feira vai ter live, certo? Vou falar principalmente do mangá de One Piece, capítulo 901, na segunda-feira, amanhã, às 7 da noite. Não perde, beleza? Check it out. Até a próxima. E aí, meus queridos, nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o AllBlue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do AllBlue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada.